O astral do local é contagiante. A experiência de vida das estrelas do evento é a grande motivação para que os palestrantes estendam suas apresentações e fiquem ao lado daqueles que ainda tem muita coisa para viver. É o caso do coordenador geral do Ministério do Turismo, Wilker Souto. Ele afirma que essa é a idade certa de aproveitar a vida e viajar muito. É uma estratégia de diminuição da sazonalidade, nesses períodos de alto e baixo, para que a gente tenha um certo equilíbrio econômico na atividade turística, utilizando esse público da melhor idade e dando a oportunidade de viajar, que é um momento de lazer, de qualidade de vida, de diversão, e incentivá-lo ao invés de comprar uma geladeira, de trocar o seu celular, de viajar e adquirir experiência e qualidade de vida para a sua vida ali, o seu momento de descanso, para quem já trabalhou tanto, a viagem vem para a sua cesta de consumo como um benefício que deve ser usufruído. Visando o lazer e a diversão das pessoas da terceira idade, foi que a gerente de hotel da cidade de Porto Seguro, na Bahia, Luciana Amaral, veio até Sergipe participar do evento e falar da parceria que a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas tem com os hotéis de todo o Brasil. Essa parceria é a grande oportunidade para quem quer viajar. A gente tem 20 anos de prática em turismo e eventos lá em Porto Seguro, e a gente consegue manter uma tarifa muito boa para que todos os idosos, o pessoal que é todo associado ao COBAP, possam ir através também de lazer e fazer também eventos. O senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, esteve presente durante as palestras e declarou a importância dos direitos que os aposentados, idosos e pensionistas têm perante a sociedade. Principalmente a Câmara, que no Senado eu já aprovei, aprovem de forma definitiva o reajuste real dos aposentados, acompanhando o crescimento do mínimo ou da massa salarial do país. Aprove o fim do fator previdenciário, aprove a reposição das perdas e agora o último projeto, que eu aprovei no Senado essa semana e também foi para a Câmara, que é o da desaposentadoria, que o Brasil todo está debatendo para garantir que o aposentado que voltou a trabalhar possa pedir revisão do benefício e se aposentar com um salário baseado na integralidade como existe para os servidores públicos. A luta para conseguir descontos na maioria das viagens é grande, mas eles não param de buscar seus direitos e pedem a todos que fazem parte da classe que briguem por isso. Na minha idade eu não espero nem tanta coisa, eu espero só mais me distrair, me divertir, estar no meio do povo. O presidente da Federação das Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Sergipe, João Valmir, fala da sua grande satisfação de trazer esse evento para o Estado de Sergipe. Aqui em Sergipe está todo o Brasil aqui representado, todas as federações do nosso Brasil, está aqui juntamente com a COBAP fazendo este seminário e dentro desse seminário nós estamos discutindo essa problemática. Nós já convidamos todos os oito deputados federais, os nossos três senadores e aí nós vamos tirar condições de resolver a problemática dos projetos que estão engavetados lá no Congresso Nacional.